Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric aqui no canal do Zang. Então na última parte nós desafiamos todos os desafiantes dos outros deuses aqui, né? E agora o desafio final aqui é enfrentar o Archeon em batalha e é isso que a gente vai fazer agora. Não agora, porque eu preciso chegar nele ainda, né? Mas estamos a caminho. Então já vou vir aqui pra cima dessa cidade aqui dos... de Nordland, que é um... Eu vou fazer o cabeminho por cima aqui da região. Não vou passar pelo Império do Nomei, que senão vou demorar mais o que eu gostaria. Como eu disse, eles vão atacar aqui primeiro a Pira de Inverno. Com esse exército aqui. Um exército bem fraco, na verdade. Se eu colocar qualquer senhor aqui... E aí, Guil, fica aqui. Vai só pra você acertar eles. Até que eu construí uma guarnição aí. Então vamos atacar a Karakadka aqui já, sem esperar muito. Vou resolver o automático mesmo. Perdi um campeão salteador. Tudo bem que eu acho que eu não perderia nada nessa batalha, mas tudo bem. Só porque eu estou com pressa. Tá, e aqui temos... Quatro exércitos, mas o Archeon não está presente em nenhum dos quatro. Então eu não sei onde ele está ainda. Pode melhorar isso aqui. Bom, você vai me ajudar a abrir caminho aqui para o Ulfric, então venha atacar pela direita enquanto ele ataca pela esquerda. Provavelmente eu volte com esse exército agora para recuperar lá na Pira de Inverno. Ou eu já terminei de matar os anões também, porque o mamute machucado não vai fazer muita coisa. Gervis faz o Cerca aqui em Picos Macu. Você perdeu muita gente no seu exército, então eu vou ter que lutar essa batalha, né? Senão a gente ia perder o exército inteiro. Eu também ganhei com o Gorok também, né? Aparentemente não tem nenhum exército dele aqui perto, então eu vou em marcha mesmo. O problema que a gente vai ter aqui é o Lord Krook. Vamos aqui atacar Picos Macu rapidamente. Aqui, estamos correndo contra o relógio aqui, para bater no ar aqui. Vamos lá. Como é o Mazdamundi que está aqui, eu vou só ficar segurando o cerco para ele parar de recrutar a unidade. Enquanto eu trago o exército do Ralf D para me ajudar aqui depois. Vai ser mais útil com dois exércitos. O Mazdamundi está bem forte. Graças ao modo de balanceamento de nível, né? E aquele meu senhor não tem chance de enfrentar ele, não. Então, vamos passar o turno. Então, vamos continuar o capítulo que a gente estava terminando faz duas partes, que é tão extenso que ainda não acabou. Era a crença norsca de que esse derramamento de sangue não seria recompensado pelos grandes deuses. Eles se mostraram corretos quando as videiras da floresta, banhadas pelo sangue de incontáveis sacrifícios, de repente ganharam vida e se retiraram. Revelando assim uma passagem oculta... Bom, vou ter que recuar, né? Eu só vim atrapalhar o recrutamento dele. Próximo turno eu venho aqui com o exército do Ralf D para ele ajudando. Era a crença norsca de que esse derramamento de sangue não seria recompensado pelos grandes deuses. Eles se mostraram corretos quando as videiras do Floresta... Ah, pera, esse que eu já li. Ah, revelando assim uma passagem oculta por Dracwald. Se esse caminho levasse onde o osso do dragão pensava, ele ainda ultrapassaria o Glotkin e tomaria a glória da queda de Outdorf por conta própria. Como eles haviam providenciado para seu pai, ele providenciou para eles. Enquanto o Guttroth estava lutando no Dracwald, o terceiro braço da invasão norscana, os Orgotis e seus demônios, e os clãs do Chifre de Gelo, começaram a fechar o Golfo de Kislevi a bordo do poderoso navio de guerra Wolfbyte, a Mordida de Wolf. De lá, os guerreiros demoníacos atravessariam as montanhas do meio e chegariam a Fortaleza de Bronze, alistando os poderosos campeões de Nurgle guarnecidos ali. Os Glotkin foram sábios em confiar essa tarefa a Orgotis e seus cavaleiros Magotti, pois não havia força melhor em toda a Norsca para negociar os picos assustadores que estavam no coração do Império. Os guerreiros de Orgotis passaram pelas defesas de Eringrade, sem incidentes. O povo de Gislevi já havia sido quase extinto pelas ordas nórdicas de Archeon, nos meses anteriores, e o que os poucos sobreviventes restavam não tinha forças para resistir aos guerreiros em marcha do caos. Nenhum Kovnik sobrevivente desejava atrair mais ruínas aos últimos remanescentes de seu povo. Ao chegar à Fortaleza de Bronze, as crias demoníacas de Orgotis conquistaram a lealdade dos Repugnautis, guerreiros fanáticos do deus da praga que haviam devastado as terras do Império nos últimos anos. Suas fileiras reforçadas com os guerreiros veteranos, o rei bastardo do Pico Chifre de Gelo, continuou no caminho para Altdorf. Originalmente, Orgotis pretendia se concentrar apenas em chegar à cidade, mas com seus chefes clamando por batalhas antes dele, ele decidiu marchar sobre a cidade quase inexpugnável de Talabhain. O capítulo é muito grande, acho que é o maior capítulo que eu já li de uma história de Warhammer. De verdade, parece que não tem fim a história. Já faz o cerco de novo, Gerbis. Bem-vindo para cá. Tem algum lugar para construir alguma coisa? Alpes. O Roné. Costa Negra. E Tane. Senhor, não se moveu. Ela vem aqui para a pílula de inverno, porque os guerreiros do caos estão vindo aqui. E eles estão em guerra com os anões do caos, eu acho. Deveriam estar pelo menos. Está deixando eu expulsar ele aqui agora, né? Pronto. Mas agora eu expulsei acho que antes da hora, porque eu vou acabar sendo atacado. A tizarinha está vindo para cima de mim aqui, mas eu estou com guarnição, então não estou tão preocupado com o ataque dela, não. Aqui aparentemente a vantagem está para o meu favor, né? Vou confiar na resolução automática de novo. Uau, matou quase o meu exército inteiro. Agressor confiante. Confiência é chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Audaz, esse indivíduo não é covarde. Martelo de Fimir, uma das criaturas mais selvagens e perigosas do mundo, acaba de ficar ainda mais selvagem e perigosa. Uma excelente descrição de item. Acho que foi isso que eu perdi. Coloca aqui uma guarnição, espalha a corrupção. Acredito que os exércitos de Nordland estejam todos aqui desse lado, porque... Ah não, tem 10 de presença militar aqui. Então temos algum sobrevivente aí. Essa resolução automática, ela está difícil, cara. Toda hora está matando minhas unidades, sem motivo nenhum. Chega que está ficando irritante já. Perdi duas aqui ainda, os cachorros e os salteadores. Ai ai, se é que um dia a gente vai ter um Total War com a resolução automática, para que eu não mate as unidades assim, instantaneamente, ao invés de distribuir igualmente a vida que elas perderam. Acho que não, né? Acho que você já tinha terminado de andar, Kormak. Vou ter que esperar mais um turno, para atacar ali o Mazdamundi. Em um brutal ataque noturno de violência incessante... Agora isso que é paz, né? Recua. Os membros da tribo do Shift de Gelo caíram sobre as defesas de Talabirain, deixando uma onda sangrenta de cadáveres apodrecidos em seu rastro, como um elogio à sua poderosa divindade. Como se divertisse com a carnificina. Dregal rasgou os céus entre os mundos e enviou suas legiões demoníacas em auxílio dos homens das tribos das montanhas. Os defensores de Talabirain avançaram para enfrentar os nórdicos e seus aliados demoníacos em campo aberto. Em uma batalha épica, os norscanos triunfaram sobre os defensores de Talabirain, quando a destruição de sua mais poderosa máquina de guerra e a morte de seu melhor capitão roubaram seus servos. Seus nervos, né? Os poucos sobreviventes fugiram de volta para Talgrade e depois seguiram para o oeste com o resto dos refugiados em vão em busca de segurança em Altdorf. Os nórdicos os seguiram, navegando no Raik em uma flotilha de navios de guerra. A batalha final estava agora próxima. Através das maquinações de sua divindade mútua, os três exércitos nórdicos haviam convergido para Altdorf. Ao mesmo tempo, determinado. Embora irritasse com alguns senhores da guerra, como Gutroth e Spulmi, que a chance de maior glória destruindo a cidade havia sido roubada, a visão do sorriso sombrio de seus patrões nos ventos etéreos da lenda mundo mortal fortaleceu sua fé com a promessa de glória e aumentaram seu apetite por carnaficina. E eles também viram a sabedoria de recair sobre Altdorf como um todo unido, em vez de permitir que os defensores o expulsassem aos poucos. A sitiada em defesa da cidade foi reforçada pelos cavaleiros da Bretonha, liderados por Lewin Leonker, agora libertados em suas correntes reais pelo retorno de Gilles Le Breton. Os melhores cavaleiros do sul o seguiram, e neles os nórdicos encontrariam um inimigo digno de suas proezas marciais. Além da força da cavalaria bretoniana, os defensores de Altdorf foram unidos pelas forças de seu mais novo contador eleitoral, Vlad von Karsten, conde eleitoral, Vlad von Karsten. Ok, coloca aqui. Se os guerreiros do caos estão vindo só pra cima de mim, que eu acredito que seja esse o caso, eles só estão em guerra comigo, porque eu sou o desafiante no caso. Tá bom. Se eles vão virem só pra cima de mim, então eu vou deixar aqui os mamutes na pilha de inverno mesmo. Porque se ele for atacar, eu quero que seja em um lugar que eu consiga defender. Bom, aqui, vem pra cá, Ulfric. Infelizmente, tô cansado de ver já seu exército morrendo todo o tempo inteiro. Uma resolução automática e você perde a unidade. Faz o cerca aqui em Picos Maco de novo. Acho que só falta essas cidades pra matar o Mazamundi, né? Agora a resolução automática vai matar com certeza uma unidade completa com dois exércitos incompletos atacando a cidade. Fiquem vendo. Ó, até aqui não. Que milagre. Fim da Gênesis. E aparentemente nem tudo está ao alcance do Rei Lagarto. Vitórias, por exemplo. Espada do Atormentador. Aqueles que sofrerem o ferimento da lâmina dentada da Espada do Atormentador não conhecerão somente a dor, só propriamente será destruída por algouros terríveis. Coloca a dor de acertar. E aqui, coloca fumaça e espelhos. Aqui, guarnição. Melhor o porto. Perfeito. Agora você entra em marcha e vem aqui pra pegar o santuário de Sotek. que é a última cidade do Mazamundi, correto? E aí, adeus. Itza está bem forte, aparentemente, né? Dezoito cidades. Mas ainda sem exército por perto. Cormac, eu quero muito que você chegue aqui no Velho Mundo pra você me ajudar aqui contra o Império. Porque eu acho que sozinho ele é forte, mas tem muita facção pra ele lutar, velho. Eu achei que o Carlos ia ficar em guerra com a gente e com todo mundo. É até melhor porque ele já vem direto pra cima de mim também. Só que o que eu tô achando estranho é que todos os exércitos que estão aqui... Ah tá, o Arcan não tá aqui, tá ligado? Mas agora ele apareceu. O exército bretão bateu contra a parede de escudos dos nórdicos e provou uma complicação inesperada para os Glotkin, que possuíam o comando geral das três hordas de espadas. Outro Glotkin, por toda sua jovialidade distorcida, sabia muito bem que a hora do destino estava próxima, que somente através da destruição completa de Altdorf o Império poderia ser finalmente destruído e o Caos o triunfar com seu triunfo finalmente assegurado. A determinação de ver isso feito se transformou em uma fúria fria e assim o poderoso Otto Glotkin, no topo de sua aberração de irmão, atacou as fileiras bretonianas com um grito de batalha nórdico de gelar o sangue subindo da garganta selvagem. Gurk deleitava-se com os cavalos de guerra dos cavaleiros, enquanto Otto pegava a cabeça dos cavaleiros a cada movimento de sua foice monstruosa. E assim foi que eles foram quebrando a Cunha-Bretânia, matando por um a um. Enquanto Vlad von Karsten emprestou sua lâmina para a defesa da capital de sua nova nação, matando o venerável feiticeiro do Caos Festus e assim firmando a maré demoníaca que ele liderou. Nesta vitória, a Higgs-Guarda, liderada por Harold Zintler, reuniu-se para um contra-ataque contra a Horda Nórdica. Seus esforços foram embotados por Gutkot Spumi, pois Rial saltou de seu grande palanquin para o meio dos cavaleiros, embotando sua carga com massacres brutais antes de matar o próprio Harold Zintler, com sua própria lâmina. A batalha até acabou com a vitória tão próxima que os irmãos Glott puderam provar a glória beatífica do Jardim de Nurgle e os arrebatamentos anunciados. Mundi Vard, o Cruel, restaurado por seu mestre Vlad, da Casa Karstein, veio inesperadamente à batalha procurando vingar-se dos brutos que haviam destruído seu amado Maremburgo. Dirigindo seu pavor Terrorgeist, ou Terror Espírito, aos senhores da Guerra Nórdicos, o vampiro levantou sua espada em um arco terrível para cortar a cabeça de Otto Glott. O irmão mais velho de Glott fez pouco trabalho com a besta morta-viva e seu mestre em pouco tempo. Posteriormente, Otto foi confrontado com o lendário pai da linhagem... Tá, eu vou aceitar a paz com vocês só porque eu tô ocupado agora. Foi confrontado com o lendário pai da linhagem Senhor dos Von Karsten, Vlad, o Monarca da Noite. Lá vem... Agora não tem como fugir, né? Eu vou ser atacado por todo mundo aqui. Após um duelo curto, mas cruel, Vlad Von Karsten conseguiu enfiar sua lâmina vampírica no peito musculoso do guerreiro bárbaro. Embora isso não tenha ganhado ao recém-criado leitor nenhuma vitória, o sangue de Otto Glott foi tão completamente contaminado com os contagens mais magníficos de sua divindade como convinha a um filho predileto do Senhor das Pragas. A tecnologia pesquisada, a devastação dos anões. Entrocados em cidadelas, os nanicos protegem as minas lucrativas deles com unhas e barbas. É uma boa briga e um prêmio ainda maior. É melhor isso aqui. O que seria melhor colocar na guarnição aqui? Trolls? Ou infantaria? Acho que Trolls, né? Vai ter muito monstro pra me atacar. Beleza, agora você vem aqui e ataca cidade pra mim. Determinador, eu sou o senhor nesse deserto onde minha palavra é a lei. Eu ando de mãos dados com a peste, a fome e a guerra. Coloca aqui. Pra você, coloca aqui. E... pra você investir no mortal. Você eu quero que venha pra cá pra recrutar os anotetas que você perdeu. Alguma cidade pra eu reforçar aqui. Porque eu vou perder bastante cidade tentando bater nessa facção do Arkham. Sem meus exércitos estarem perto. Por mim, a batalha final podia ser contra o Arkham ao invés de ser aquele campeão lá. Mas fazer o que, né? Bom, pesquisa isso aqui que é o que falta pra melhorar os Trolls. O exército tá recuperado, eu tenho guarnição na cidade. Vamos se esconder aqui. Pra dar tempo de eu conseguir uma guarnição naquela cidade e recuperar o exército do Ulfric. Tô com 5 mil de dinheiro por enquanto. É, bicho. Eu vou tomar um sacoide dessa galera aqui. Mesmo com tudo isso de mamute. Que é muita gente, velho. Vou perder na quantidade. Eu tenho qualidade. E não dá tempo de eu chegar com esse meu outro exército lá pra dar uma força. daria tempo de eu devastar a Salsamund, que aparentemente não tá com guarnição, né? Só com esses 12. Só que tinha um exército do Império que tava cheio. Mas eu não sei aonde. Talvez se eu conseguir um ator de viger aqui tem como? você tem, mas a visão só funciona se eu tiver um agente aqui em cima da torre, né? Se eu não tô enganado. Hum. O que fazer agora? A situação está tensa e dramática, meus caras. você está chegando aqui. Cormac é a minha esperança de reforço aqui, velho. É muita facção pra brigar, velho. E aí, Gil, vou ter que deixar você aí mesmo, velho. Tentar matar o máximo possível dos exércitos dele. Porque depois ele vai lutar contra todas minhas guarnições aqui. E aí eu espero conseguir derrubar ele. A lâmina de Von Karsten ficou encantada em enriquecer seu portador com a força vital de suas vítimas, saciando assim a sede profana de seu mestre. A mais escolhida das pragas do deus corvo surgiu no vampiro antigo. Queimando-o por dentro e forçando-o a se ajoelhar quando o divertido autoglote aprontou sua foice monstruosa para levar a cabeça de cabelos brancos do fracote. Antes que Glote pudesse matar o miserável imperial de vez em quando ele se transformou rapidamente em um morcego e fugiu covardemente do campo de batalha. Com sua partida suas legiões de mortos-vivos desapareceram em pó. Satisfeito com sua mais nova vitória autoglote levou seus irmãos ao santuário interior do palácio do imperador com a intenção de encontrar o fraco mestre do império Calfrance. Dentro do palácio em ruínas os três irmãos encontraram Calfrance. O filho de Luitpold ao seu lado estava o marxal da Higgs Guarda Kurt Helborg. Embora os dois guerreiros do sul lutassem bravamente contra os campeões fétidos de Nurgle por toda sua habilidade eram apenas crianças mimadas diante do poder bárbaro de guerreiros erguidos em meia ser uma geria tocada pelo caos de Norska. Autoglote jogou Calfrance no chão arrancando a presa runa de Reikland de suas mãos aceita paz meus queridos e derrubando derrubando a lâmina em um arco sangrento para atacar o Lorde do Sul seu ataque foi interrompido pela intervenção de Kurt Helborg que pegou a lâmina em suas mãos sangrando Otto simplesmente arrancou a arma cortando três dedos de Helborg no processo e esfaqueou-o pelo olho com tanta força que a ponta da lâmina criada por anões explodiu do outro lado da cabeça acabando o turno é sério esse capítulo ele não acaba parece que ele tem um limbo falta três parágrafos não quatro parágrafos é acho que vou ter que acabar em outro vídeo ainda se bem que acho que dá tempo de acabar nesse tem 30 minutos de vídeo pelo que eu estou vendo aqui se eu não errei o timer riqueza material espiritual isso aqui eu já vi protege os altares a exposição prolongada às energias sombrias do norte congelado cria as abeações mais fortes e monstros de todas vou colocar aqui Mangralma para dar debuff na galera do caos aqui eu tenho Sigvald e o zerg dele não está tão forte e o Colec está cheio de monstro talvez seja a hora de eu começar a montar um outro exército aqui porque não vai dar para eu lutar com o que eu tenho aqui tenho certeza vou pegar você aqui vou precisar de outros mamutes sério é muito é muito bicho velho tá Ulfric vamos atacar aqui o pontão dos escombros resolução automática vamos ver o que eu vou matar do meu exército dessa vez né sempre bárbaras salteadores que morrem não vou libertar os orcs se eu quero cidade para mim estandarte da disciplina aqueles que vão à guerra com estandarte da disciplina não fazem sobre o olhar severo da imagem estampada na bandeira cientes que deverão lutar sem jamais debandar aqui pode colocar esse aqui esse aqui Ulfric volta para o mamute porque a gente está perdendo muito exército aqui Nordland pode melhorar esse aqui Norden na verdade pensando em seu ataque aqui eu poderia fazer uma sacanagem de transformar Norden em um dos meus vassalos eu vou lutar essa aqui só para não perder muita gente rapidinho eu já volto não vou nem mostrar no vídeo porque vai ser perder tempo ok estamos de volta aqui vamos subjugar a Norden como eu falei só para ter um aliado aqui no meio vai me ajudar a atacar meus inimigos e é isso aí pesquisa vamos ter que colocar qualquer coisa aqui porque não tem muito o que fazer agora coloca para lutar contra os pele verdes quem eu não mexer aqui ainda Ralf G não sei eu não quero ir para Lustga agora eu realmente não queria ir para Lustga eu já sei que já estou aqui mas eu só queria pegar a cidade do Mazamundi não tem nada para mim aqui embaixo além da cidade do Mazamundi aqui eu perdi um lanceiro que não dá para recrutar agora então pega dois salteadores e o que mais que eu perdi uma carruagem provavelmente pega um desse aqui sei lá só para tapar buraco o Kormak vem para cá aparentemente o Almeric conseguiu atacar aqui o Mucilão quem é Sir Almeric de Galdaron não tem nada 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 nunca vi esse cara sei lá sei que a gente vai ser atacado aqui no próximo turno pelo Kolek pelo Príncipe Sigvald muito provavelmente agora na hora de onde eu quero que você taque o terror nos meus inimigos a gente já teve vários conflitos no passado então não é mais justo que você me servir agora rindo como um caçador em torno de presas feridas Otogloth retornou as suas ministrações do Imperador propenso e sangrento seus irmãos reunidos atrás dele para testemunhar esse momento histórico de triunfo com um grito de guerra nórdico cultural Otogloth ergueu a presa runa roubada e jogou sobre Calfrans quando um trovão estremeceu os céus acima o Imperador levantou o braço bom para desviar o golpe mas não lhe valeu nada o aço agudo dos anões cortou o osso do braço e mergulhou em seu coração assim Calfrans desafiante da escuridão Imperador e filho dos Imperadores encontrou sua morte sob um derramamento de luz celestial vão ser atacado falando no Calfrans eles vão atacar a cidade vão me atacar o que eu tenho de ajuda meu cara alarbadeiros é porque o que eu tenho aqui é mais que o suficiente para a gente bater neles vamos lá bater três senhores lendários então ok nossos reforços vão nascer aqui do lado direito deles vamos chegar aqui para se juntar a eles minhas artilharias quero que já fiquem aqui posicionadas para acertar o inimigo vocês quem é aqui gigante aqui vai ser difícil matar o Calfrans com esse meu senhor aqui sério vamos subindo ali para pegar eles porque eles vão ficar todos aglomerados nossos reforços vão chegando juntos também vai ser espingardeiro de monte aqui provavelmente é neles que eu quero matar primeiro parte boa que vocês estão de vida cheia né galera tem bastante espingardeiro agora posso ver o dragão da Elspeth que eu queria ver dragão ametista ah que muito louco olha isso ficou muito legal o design calma lá porque a gente já está sendo atacado aqui não quero tomar tiro de espingardeiro de graça agora sim agora sim eles tem uma luminar ca... errou tá só para arrumar galera aqui atira aqui atira aqui persegue aqui persegue aqui vem para cima dos espingardeiros vocês vocês também podem ir para cá vocês segura essa galera aqui ajuda tirando aqui meu general pode ajudar aqui ajuda aqui também se ficar parado ali me olhando vai ser meio difícil também queimar um pouco nossos inimigos gigante vai ajudar nossa meu mamute foi comido mas foi comido de formas nunca antes comidas tento derrubar o Franz aqui vamos mudar uns alvos aqui que eu preciso acertar os outros espingardeiros agora agora é o nosso tempo para desligar os posicionados posicionados eles vão desligar desligar você pode voltar aqui ajuda a matar o Franz você atira aqui na Elspeth o o a o o eu e o e o o e o o o o o o o Eu vou matar vários heróis deles aqui, nossos aliados chegaram no combate agora, espero que isso aqui dê uma ajuda monstra no combate, porque eu estou precisando de qualquer ajuda possível, principalmente pela quantidade absurda de arqueiros que os inimigos tem. Eu nem ligo de perder metade do meu exército aqui, mas bater em todos os exércitos do Império aqui é muito importante para a gente vencer. Continuando mirando os pets mesmo, o Franz está quase morto, gente, meu mago, não dá para jogar mais magia agora, matamos uma grande quantidade aí de unidades, aí o Franz morreu, tem uma grande quantidade aí de heróis deles que eles tinham aqui. Até desculpou por ter dado muito zoom na batalha, gente, mas aqui realmente está difícil. Não é qualquer exército que a gente está lutando. Me der um baixa de morteiros para mim aqui. Ela não é resistente, ela não é guerreira, o poder dela está no dragão, e a gente é perito que mata a fera. O que é que está aqui atrás? Um mamute inteiro de vida cheia, eu não vi isso. O ex-guarda dele pegou aqui meu canhão dos infernos, não tem problema, já pegamos de volta. Eu vou pegar essa outra unidade de morteiros aqui. A unidade de 平, os potos. Os dons orientam mim! É outro cuide. Está candidato ao contrato. O nosso pet conseguiu fugir da gente. Olha aí. Era doおっfro, então, ele também tem uma unidade de monstruosa aí.. Perfeito para a gente derrubar. Diga-se, derrubar! Primeiro, abençoe-nos! Pronto! Eu vou chamar! Fique-nos! O que fazer? A gente vai brigando aqui. Buffa o nosso general. É preciso que vocês continuem vindo aqui. Esses malditos conseguiram ainda ficar vivos. Eles estão com 325 de vida. Eu não tiro queima-roupa nesses caras aí, velho. Vem aqui ajudar eles. Vem aqui. Vem aqui! 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 Tchau, tchau! Sai fora! Nem sei se tem como pegar o canhão que são as quantidades que eu tenho de unidade. Vem aqui! Aparentemente tem! Vem aqui! Vou pegar essa galera aqui! Só para de perseguir quando vocês alcançarem eles! Olha, tem algumas coisas! Vem aqui! O meu canhão pode vir nessa galera aqui do outro lado aqui! Não tem como pegar mesmo com uma pessoa? Triste! Então você pode ir para cá ajudar aqui! Vou acertar a pedra aí! Nossa, atravessou a pedra! Ainda bem! Obrigado deuses do caos por fazerem atravessar a pedra! Acabou para vocês! Caraca, que batalha! Foi muito louco! Isso aí, pousa ou recua, Elspeth! E ela derrete, né? Ela é morto-viva! Que batalha, velho! Sensacional! A decisão de fazer Nordland de aliado foi extremamente precisa, eu diria. Não tem como perseguir mais ninguém, só vou acelerar aqui para a galera continuar atirando um pouco aí. Ok, perdi um mamute, um canhão e um gigante, mas eles perderam muito mais que isso, inclusive a dignidade. Vamos sacrificar aqui, veio muita gente em marcha aqui, então eles perderam o exército inteiro. Acho que eram dois exércitos em marcha, se não estou enganado. Ah não, era só o da Elspeth que estava em marcha. Tranquilo, ainda assim foi uma vitória muito boa para a gente. Agora Nordland finaliza. Então o desafiador da escuridão, imperador e filho dos imperadores encontrou sua morte sob o derramamento de luz celestial. Com seu último suspiro ele entoou o nome de seu deus guerreiro e ancestral, Sigmar, e o mundo mudou para sempre. Tá, temos uma grande batalha aqui de novo, então provavelmente eu não vou conseguir terminar de ler de novo esse capítulo porque é muito grande, vamos lá. Ok, eu tenho toda a força necessária para atropelar meus inimigos aqui, não preciso nem esperar nada. Temos mamutes de sobra e a minha infantaria vai atrás só como apoio. Inclusive deixa eu colocar vocês mais para cá para vocês ficarem de frente para eles porque eu não estava vendo onde eles estavam ainda. Esse mamute aqui é de onde? Ah, só esqueci de colocar ele aqui, beleza. Piqueiros, campeões saltadores, galera de arma grande, vocês aqui, general xamã, vocês aqui... Por que eu preciso incomodar esses guerreiros aqui? Vamos ver a força do seu exército Kolek. Dois mamutes por grupo de jogo de gargão deve ser mais que o suficiente, né? Eu preciso de vocês aqui, velho. Eu não sei o que aconteceu aqui, porque eu selecionei esse fantasma e de repente todas elas ficaram tortas. Aonde vocês estão indo, velho? Nossa, velho. Deixa quieto, só ataca normalmente aqui mesmo, eu mando um a um, não tem problema. Tenta derrubar os ogos do dragão aqui com a ajuda deles. O meu general pode se jogar aí no meio. Vem aqui no meio também. Vem aqui no meio também. Vem ter equipado da esquema da Serp nesse general aqui. Agora já foi, né? Lá vem o exército de Muma Kill do Senhor dos Anéis. O Kolek eu vou reservar três mamutes para você, Kolek. Você é perito de matar coisas grandes, né? O pessoal esqueceu de especificar o quão grande você é perito de matar coisas grandes, porque você já está morrendo. Aí tem um grupo meu aqui que está correndo do outro negocinho deles ali. O Kolek está morto. Pega esse Kano dos Infernos para mim aí. Tchau, Kolek. Segue, Vod, você é o próximo. Seca essa galera aqui, esses o dragão. Esses aí já correram. Dá uma força aqui. Vocês vão precisar trazer o arco, eu acho, para ganhar essas lutas. Vocês vão precisar trazer o arco, eu acho, para ganhar essas lutas. Cadê minha Serp? Vem para cá. Vai para lá ajudar também, vocês também. Com a ordem, Chester. Rápido, agora! schnell até a morte. Servo, vai pegar o Cão dos Infernos dele, lá atrás. Debuff em todo mundo que está brigando aqui. Eu errei a magia dele. Todo mundo fugindo ali. Acho que o exército de Mumakil foi muito para o inimigo. Que exército maravilhoso. Dois guerrillas lendárias do caos em um único exército. É só colocar aqui para eles perseguirem alguns. Porque eles atiram projéteis. É bem útil. Nada bem que ataca o outro Cão dos Infernos agora. Muito bem, gente. Não esperava menos meus mamutes queridos. Minha unidade preferida de monstro. Eu sei que o Walsh está ali lutando também porque ele está inabalável. Ele está ali lutando também porque ele está inabalável. O senhor inimigo morreu. É assim que você joga de Norska, senhores. A verdadeira invasão Norska é com mamutes. Eu ia usar esse aqui para esmagar o Império, mas já que eu tive que usar para bater no carro, tudo bem também. Beleza, é isso. O tão famoso Escolhido Eterno com dificuldade de passar a uma única cidade. Que tristeza, hein, Arkham, se a sua horda vira em sacrifício. Vou falar nele. Mas no próximo turno o meu exército está recuperado, meu cara. Aí eu quero ver. Por enquanto pode ficar cantando vitória à vontade aí, com a sua quantidade de exército. Acima das hordas do caos, o céu se rompeu para revelar um outro mundo brilhante. E a partir dessa fenda, um poderoso cometa de cauda dupla, de pura luz sagrada, desceu sobre o corpo caído de Calfrans. O Imperador estava morto, disso não havia dúvida. O ser que surgiu em seu lugar era um conjunto, uma entidade maior, cuja presença divina queimou todos os vestígios da sujeira profana que destruiu seu império. Sigmar Heldenhammer, filho de Bjorn, chefe de Umberogen, primeiro e maior dos Imperadores, inimigo do norte, inimigo dos deuses das trevas e deus da guerra e trovão, havia retornado por muito tempo. Depois de muito tempo. Contra esse poder desenfreado, nem mesmo os Glotkin, os homens de Norsca, poderiam suportar. Sozinho, manejando um raio de ouro, o deus guerreiro destruiu os invasores do caos, como havia feito nas eras passadas. E a traque Gurk, pensando rapidamente, entoou encantamentos demoníacos que levaram a ele e seus irmãos para a segurança. Embora eles logo tenham sido capturados por seu deus Nurgle, irritaram-se com o seu fracasso em garantir sua ascensão aos irmãos na escuridão nessa guerra final. Gutrote Spume foi o primeiro a perceber que eles haviam sido derrotados, embora ele se gloriasse no fato de que o império ter sido atingido a ponto de cair. Orgotis e suas crias demoníacas não estavam muito atrás de seu colega Yao, e juntos eles abriram um caminho sangrento, livre dos imperiais, ao deixarem o campo com os restos de seus exércitos. Dá para acabar esse capítulo nessa parte. Eu vou fazer isso. Vai ficar um pouquinho maior o vídeo, mas tudo bem. E quando eu digo um pouquinho maior, não é nem porque eu vou ter que ler mais. É por causa das batalhas que estão para vir mesmo. Aqui pode recrutar nada porque não tem o que recrutar, mas aqui em Norgne eu consigo. O Cemitério de Rosas. Sua magia da morte, talismãs mágicos e seus artefatos místicos não tiveram chance contra força superior de armas. O Tolo Hertwig. Nunca subestime o valor de um bom comandante e suas investidas mortais de cavalaria. Nossa infantaria perde 15% a menos de vigor agora e tirou 1 de duração de recrutamento das unidades. Devorador de eclipses. Nem mesmo os céus turbulentos, os ventos em furo e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta. Nesse dia prevaleceu o aço verdadeiro. Derrotou Kulik Eclipse. Assassino da soberba. O orgulho precede a queda. Sempre. Derrotou o Príncipe Sigvald. O Magnífico. Ok. Construtor. Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões e acompanhando andamento das construções. Apenas. Ufa. Tá. Coloca aqui a reposição. Não tem nada que eu consiga colocar no seu exército, mas eu consigo matar esse carinha aqui. Pelo menos alguém vai pagar. Será que eu vou conseguir trazer o Ulfric aqui mesmo? Porque eu estou tentando, eu juro gente. Mas se o Arkham morrer antes, o que eu posso fazer? Tá. Coloca aqui para melhorar os mamuts agora, que eu já devia ter colocado aqui. Mangrar uma de novo. Venha, Arkham. Estou te esperando. Você e seus 3 exércitos restantes aí, porque o restante já morreu. O Nordland terminou de matar a galera aqui, como eu falei, que ia fazer. Muito bem. Eu vou até voltar para a Nordland aqui falando isso. Porque eles estão trazendo um exército aqui e eu preciso terminar de recrutar os netos que eu perdi. Pode colocar tudo desse carinha aqui. Não tem problema. Melhor esse daqui. Ulfric vem para cá. Não, velho. Vem pelo mar. O que está fazendo, cara? Oh, meu size. Quem é o próximo? Um desafio? Beleza. Não dá para recrutar nada nesse turno, mas tudo bem. Para você, meu caro, você pode recrutar. Então eu vou tirar... Deixa eu ver, quantos eu posso recrutar aqui? 7. Aqui eu tenho 5. Tira todos. Recrutar 4 desse. E eu quero aqui... Carruagem, mais lobo. Pega dois gigantes. Na verdade aqui, ao invés desse aqui, pega dois desse aqui de arma grande para ter dano perfurante. Eu já vi que tinha dois ali campeões rotadores normais. Ralf Deer. Gervis. Já recuperou o exército também, né? E eu poderia simplesmente ignorar toda essa bagaça aqui agora. Do Gorok, sério. Não vale a pena me matar aqui, sinceramente. Não tem nada que me interesse aqui embaixo. Se eu fosse fazer conquista mundial, até iria atrás deles. Mas eu acho que... Como eu não vou fazer, mesmo porque eu não tenho tempo de fazer isso. Vou ficar de boa aqui. Dá para construir alguma coisa aqui. Costa negra. O caminhão do lixo está subindo aqui. Os cachorros vão começar a ficar malucos. Provavelmente eu tenho que fazer algum corte logo logo. Quando chega Natal, os caras começam a passar gritando na rua pedindo caixinha do lixeiro. Não sei se na rua de vocês é assim, mas aqui é. Aí é um inferno. Ok, estou de volta. Tive que fazer o corte, conforme eu disse, né? Beleza, esse exército que eu estava montando para lutar contra o War, que aparentemente nem vai ser necessário, né? Mas é bom que eu já jogo ele contra o Império também, quando ficar pronto. O único porém é que eu estou usando ele para recrutar pelo local, né? Então provavelmente eu não vou conseguir recrutar nada aqui com o Frig. Só se eu cancelar tudo isso aqui e deixar... Pelo global mesmo, todos os mamutes. Será que vai demorar uma vida para recrutar pelo global? Enfim, não sei. Vamos passar o... Calma aí. Calma aí. Já mexi todo mundo? Gervis... Eu não mexi você ainda. Eu poderia só vir pegar esse monumento da lua aqui, porque não tem ninguém protegendo e é um porto, né? Então me interessaria pegar ele. Quem mais? Calak... Você está recrutando... Cormac também... Egil... Você está aí fazendo milagre. Egil brabo, mano. Egil é quase o MVP da campanha com essas batalhas que ele está fazendo agora. Bom, provavelmente não vai dar tempo de você recrutar nada, então não vou nem tentar. Guto Gottspume foi o primeiro a perceber que eles haviam sido derrotados, embora eles se gloriassem... No fato de que o Império teria sido atingido a ponto de cair. Gurgotes e seus crios demônicos não estavam muito atrás de seu colega Yao e juntos eles abriram um caminho sangrento livre dos imperiais ao deixarem o campo com os restos de seus exércitos. Independentemente do triunfo de última hora do Império, a vitória deles foi apenas pirâmica. Os nórdicos mataram mais da metade de toda a população do Império e a Bretônia gastou toda sua força emprestando cavaleiros para sua defesa. O pior de tudo é que os poucos sobreviventes restantes de Nordland desabaram nas ruínas do Palácio Imperial, trazendo notícias terríveis. De fato, uma armada de navios norscanos mais massivos do que qualquer frota que já cruzou de Norsk até as margens do Império que agora estava abrindo caminho através das ondas geladas do Mar das Garras... Até as ondas geladas do Mar das Garras. Suas velas pingavam sangue em homenagem à sua lealdade a Khorne, e no converse à realeza à frente deles havia um estandarte com o símbolo do próprio Rei dos Três Olhos. Archeon estava chegando. E não é que ele chegou mesmo? Que timing de história, não é mesmo? Bom, vamos lá enfrentar dois exércitos do Archeon. Se ele perder aqui agora, eu vou terminar de matar os outros dois. Se não me engano, esses outros dois aqui... Na verdade, só um que falta aqui, né? O exército do Archeon não é brincadeira, mas o do Harald está mais fraquinho. Talvez a gente consiga ganhar de novo. Vamos tentar. Ok... Bom, mesma estratégia, mamuts na frente, atropelando tudo que estiver pela frente e a gente dando apoio com as infantarias para lutar contra eles. Pode selecionar esses aqui também, antes que eu esqueça. Para vocês todos aqui. Matarias logo atrás. Nem precisa de tanta informação, porque aqui é a base da proteção dos mamuts, essa informação. Vocês aqui. Começa, pausa. Todos para cima. Dois mamuts por grupo escolhidos deve ser suficiente. Estes Trolls. Quero todos vocês juntos na mesma unidade também. Quero todos vocês juntos na mesma unidade também. Tentem montar no Archeon aí, gente. Pega de cães, vem para cá. Pega para mim o cão dos infernos lá atrás. Se o Archeon perder o exército inteiro dele aqui, antes do reforço chegar ele perdeu. Não só o exército, mas como uma batalha. E acho que é o que vai acontecer, porque não tem como você segurar tudo de mamute, meu cara. Desculpa, mas é verdade. Mangralma para todo mundo, reduz a armadura do Archeon para mim. Tira a vida dele com o Parasite Espiritual. Os reforços estão chegando. Mas a situação por Archeon não esta muito boa não. Uma armadura de Maginariенное você matava o exército inteiro Archeon. Eles vão secar! Jogar os raros do Arkham! Chaos morona! Ignora essa galera aí Tem um dos infernos escondidos lá atrás, é impressão minha Você vai! A Infantareza precisa que eles vão brigar com outra coisa e deixar os mamuts brigar com o Arkham aí Isso é tudo o que os mortos foram! Eles foram mortos! Mais uma vez vou pedir desculpa por não dar muito zoom na batalha Se der muito zoom nem eu vou entender o que está acontecendo Eu achei que tinha morrido o gigante deles Eu achei que tinha morrido o gigante deles Vou ajudar aqui meu general com a cavalaria deles aqui Porque se ele morrer mas mamuts vão ficar em sérios problemas de liderança Vamos jogar mais um Mangralma aqui no meio para tirar a armadura da galera Meio que... Tem que clicar no chão! Não quero clicar nas unidades Olha só as forças aí mamuts! Vocês são a minha equação de vitórias Nessa campanha Matar o Arkham está meio difícil ainda O bicho é muito resistente Se bem que ele está quase morto aqui no meio Morra o Arkham! Encontre seu fim agora! Ajuda aqui essa galera Derruba aqui esse canhão Conseguiram matar minha Serp? Não Solta na cara deles aí Acho que o Arkham morreu Todo mundo correu Eu consegui bater todos os exércitos do caos Eu acho que o exército do Mamute Cara que fenomenal É uma pena que não deu tempo do Uffy chegar aqui Mas se ele escutar essa história Ele vai ficar bem puto Falar sério que eu ia servir esse cara? Sim eu tenho noção Que esse exército está pelão Só que em uma evasão no Arscana não pode faltar mamuts E eu adoro mamuts Desde que eu assisti Senhor dos Anéis Então não adianta você falar nos comentários Ai que esse exército ficou bado aí Qualquer um ganha né Zang? E a gente ia ganhar tranquilo de qualquer forma Então sem chororô Os comentários por favor Eu nem ia usar esses exércitos aqui para bater no Arkham Vocês estão de prova aí Só que acabou que eu tive que usar ele para defender E ele ganhou todas O que eu posso fazer? Minha Serp não morreu Como? Tá bom já Acho que o Aegil é o verdadeiro escolhido eterno dessa campanha Porque meu Deus O cara foi MVP demais Ele bateu em todos os exércitos Agora ele só vai passar Tá copilando todo mundo aí Na próxima parte a gente vai falar sobre a queda de Middenhaim gente Mas finalmente consegui acabar o capítulo Que já tá três partes em espera aí Ah não, temos um aqui ainda Hercoc e Stormheart Mas eu derrotei o Arkham Poxa Poxa, só porque eu achei que o Aegil ia acabar com a invasão agora Consegui acabar a campanha né Assassino da Perdição Mesmo que o Escolhido Eterno desperte novamente Ele sempre será obliterado Derrotou o Arkham Escolhido Eterno Ah não, Kurg, Aegil, MVP Sério Esse foi o herói da campanha O que chega até a ser irônico Já que estamos jogando com o Norska Tem um herói né Infelizmente não conta por eu ter derrotado o Arkham né Após as facções do Guerreiro do Caos sendo derrotado Você receberá os seguintes efeitos Estado do Caos Vivo É, realmente tem que bater em todo mundo Não adianta Como é que eu ataco vocês sem ter que dar a volta no mundo? Será que vocês tem alcance para recuar mano? É você não tem Você também não O Indefectível Ah tá Vai lá o Indefectível Armadura da Fortuna Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi São capazes de reparar golpes letais com a sorte Eu ganhei aqui também a Lâmina do Pavor Essa Lâmina foi roubada de uma banchida tuba que entoava uma canção de Nenar sombria para uma criança perdida Agora a Lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Pode botar a Lâmina do Pavor para você meu querido Merecido Infelizmente não posso colocar você no Mamute ainda Agora como é que eu vou me defender do carinha que está vindo aqui na Torre de Crack Eu não queria usar o Wagle para me defender E eu não vou conseguir montar um outro exército a tempo para me defender Eu posso colocar o Kallak Em Eringrad Não sei O Kallak tem força para lutar contra o Kallak com a ajuda da Guarnição Eu realmente não sei O Uff is que você não vai desligar para nem recrutar ninguém pelo Global aqui meu querido Então eu só vou mandar você em marcha Eu procurei para cá Pelo menos alguém você tem que desafiar aí no final né véi O que é o caos? O que é invarido? Eu vou jogar só para fazer as batalhas para gravar para vocês, senão vocês não vão conseguir terminar de ver as batalhas. E também porque eu preciso terminar a história de Norsk, falta dois capítulos ainda. Eu vou entregar em marcha aqui só para tentar pegar os exércitos de Stirland aqui, na verdade de Rochland, na Stirland. E você vai pedir paz? Quer que eu pague ainda? Eu aceito, você não paga nada. Então, paciência. Escolha suas palavras, Kevin. Não me assustem. Espero que eles não consigam montar o deserto do caos antes de eu bater no ultimo, senão vai ficar bem chato. Eu estava muito curioso para ver essa força dos anões nessa campanha, viu? Uma coisa que acontece é que dá até vontade de fazer conquista mundial, tipo essa força dos anões do nada aí. Aparentemente a resolução automática deixa de matar, é isso mesmo? Tá, vamos lá tentar lutar contra esse exército aqui do Hikoque Coração de Tempestade, acho que a gente tem força suficiente para ganhar dele, vamos lá. Ok, aqui é um mapa customizado, né? Eu posso aproveitar isso para usar a vantagem a meu favor, temos muito dano em área, então eu quero fazer eles virem aqui lutar no topo do altar. É aqui que a gente vai lutar, aqui que a gente vai defender e aqui que a nossa vantagem vai ser trabalhada. Então fica aqui, opa, a câmera vai para o limbo aqui nesse mapa. Fica aqui vocês, campeões salteadores, conforme a gente for precisando a gente vai trocando aqui a linha de frente. Meu lobo fica aqui, minha galera de arremesso, seria ideal vocês ficarem aqui atrás de todo mundo atirando por cima deles, com a chance de aparecer. Meus salteadores eu vou deixar vocês escondidos, caso eu preciso pegar alguma unidade de canhão deles, se tiver, que eu não lembro. Meu mamute também pode ficar aqui, e meus cães de guerra também podem se esconder aqui para flanquear, se preciso. Ah, precisa de motos caramosos para se esconder aqui, né? Então só fica aqui. Tá, vamos passar aqui, vem para cá, vamos aguardar eles chegarem. Eu vou até recuar mais aqui vocês, vocês aqui, para deixar mais livre aqui a área da infantaria de projétil. E aí eu vou trazer vocês se precisar. Boss, Femirs, todos aqui na linha de frente. Também que nem precisa ficar na linha de frente, pode ficar no meio aqui mesmo. Quando eles chegarem a gente sai correndo para cima deles. Eles tem um canhão dos infernos. Já desse canhão dos infernos conseguiu atirar na gente, eles já devem estar perto. Para a gente flanquear. Vou acelerar para eles chegarem mais rápido. Agora eu vou até espalhar mais unidades aqui, porque senão o canhão dos infernos vai fazer a festa na gente, né? Para eles se aglomerarem aqui na entradinha eu vou usar a minha habilidade dos cães de Ganesha aqui. Não é Ganesha, Ganesha é negócio da índia lá. Os cães de alguma coisa. Mas eu estou confiante que a gente vai conseguir bater nas últimas áreas do caos de maneira gloriosa num mapa maravilhoso ainda. Me vieram profanar meu santuário, meus caros. Minha torre, na verdade é a torre de crack aqui, né? O primeiro que está vindo aqui é um grupo de escolhidos de arma grande. E já está rolando tiro de canhão aqui, hein? Só que eu preciso que a cavalaria deles bata aqui na linha de frente para conseguir franquear o canhão. Ou que chegue mais perto, pelo menos. Deve ser suficiente. Vocês aqui vão ser meu grupo 2. Esqueci de tirar uma escala moça? Não. Ah, desse aqui eu esqueci. Esse aqui também. Vai lá, canhão dos infernos todo mundo. Ah, vem eles. As cavaleiras do caos deles nem vieram me atrapalhar. Estão todos focados lá na linha de frente mesmo. Maravilha. Pra derrubar esse canhão aí, a vantagem deles já foi. Eu vou precisar da galera de dano perfurante aqui. Eu vou precisar da galera de dano perfurante aqui. Guarda esse lugar! Chaos Marauders! Todos os gods do Caos! Pra cá e pra cá Ele começou a jogar muita magia aqui Bom que a magia virou pro lado deles, ou seja, os deuses do Caos já perderam a vontade de beneficiar essa horda fraca que está beneficiando a gente Podem jogar todas as magias ai meu cara, vocês já foram abandonados pelos deuses Nós estamos tomando tanto de projeto enquanto a gente está aqui esperando eles avançarem Mas não estou preocupado Já são recebidos com machadada 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 Agora vocês vão pôr o Mato Caramuça Vem aqui por trás deles Vamos jogar uma magia aqui neles Mandada pelos nossos deuses Mandada pelos nossos deuses Mandada pelos nossos deuses Hanada pelos nossos homens Hanada pelos nossos homens Vem aqui e vejam Vai lá! Galar! Vai lá! Como que foi, hanada pelos nossos homens Chega ai! Guerreiro de arma grande São só 6 unidades escolhidas ali, não há problema nenhum Mais 3 mil pushfantaria para ajudar aqui, vamos trazer eles Ainda temos um general deles para derrubar né Vou colocar 3 de vocês no general deles Agora a gente já pode sair correndo aqui porque a batalha está ganhando Então para cima deles gente Persegue aquela galera ali para fazer pressão na moral deles É, o general deles tem regeneração Enquanto que ele não seja inabalável a gente ganha Porque ai ele vai correndo Muita os Southerners Persegue esse trono caos aqui Persegue essa galera aqui, esse daqui, cadê meus cães? Persegue esses daqui que estão com uma bandeirinha ainda. Que eles não voltam. Esse kit vai ganhar esse aqui. Meus caçadores e solteadores podem avançar aqui. Inimigo recua e vocês avançam. Vem pra cá pra tanquear eles. O Amamute morreu. Nem vi ele morrendo. Eu acredito que não vai escapar ninguém deles. Se escapar vai ser só monstro. Mas o Senhor do Caos passou vergonha. Agora se falta o General deles desistir. Ele vai jogar um cometa caçadora aqui. Eu acho. É só o Relâmpago. Ganhamos. Agora é acelerar até perseguir todo mundo aqui. Pessoalmente ele. Quero que ele seja morto. Pra ver se o exército inteiro some. E dê como... Encerrada essa invasão do Caos. Talvez a gente consegue tirar a vida dele. Porque ele tem regeneração. Possivelmente não. Vou ter que vir com o exército e dar resolução automática. Para conseguir matar ele. Porque ele recupera muito. Tá bom. Ok. Vamos escravizar ele. Infelizmente só sobrou ele do exército. E eu não tive como matar. Porque não dava dano suficiente. Mas numa resolução automática. Caraca. Tinha só Arturail ainda. Então gente. Vamos de novo. Defendendo. Porque ele não acaba. Por que que ele não veio com os dois exércitos já né. Assim eu ia fazer tudo numa batalha só. Mas enfim. Esse exército dele não tem cavalaria. O que é melhor ainda pra mim. Pra perseguir aquele que é um dos infernos dele. Então já vou colocar essas unidades aqui né. Mesma coisa que eu fiz outra vez. Mesma estratégia. Mesmo conceito. Mesmo plano. Vocês fiquem aqui. Grupo 2. Sem motos caramuça. Fiquem aqui. Tá meio tordo isso. Aqui. Ahn. Vou deixar os armagrantes primeiro. Se bem que são tudo objetos né. Como é que eu vi lá. Objetos não precisam de tanta força. É só dano em área mesmo. E aí. Caso seja necessário. A gente traz os pesos pesados aqui depois. Beleza. Se esconde aqui. Ok. Deixa eu fazer outro corte aqui. Tá chovendo o dia inteiro aqui hoje. Tá dando caos aqui na região gente. Vamos aguardar aí eles chegarem né. Pra derrubar o Sarturael vai ser difícil. Sarturael inabalável. Só que ele não tem regeneração. Esse é um ponto positivo. O ponto negativo é que eu tô sem meu mamute. Não deu tempo de recuperar ele né. Então pode ser que eu perca essa. Mas eu consigo machucar o exército dele. E eu tô com dois exércitos a caminho. Eu tô tomando tiro. Deixa eu recuar essa galera aqui. Que eu não quero que eles tomem tiro. De graça. Daqui a pouco estaremos indo pra cima. O Sarturael tem algumas magias em área também. Que podem ser bem problemáticas pra gente. Na nossa estratégia. Mas o outro general também tinha. É hora. Se der tempo deu. Se não der paciência. Eu só quero ter que apoiar o canhão deles. Essa câmera nesse mapa é levemente irritante. Deixando-se no final. Eles vão ver a segurança! Não vingiu a minha! Vai dar investida nesse aqui primeiro que tá mais perto. Sai da minha toa de novo Tá, já fizemos ele soltar os canhões Magias em área, um monte que eu falei que ia ter Volos do Caos pra cima deles Eu já vou ter que mandar os pesos pesados vir aqui, eu acho Ele pegou o canhão de novo lá, dá a volta aqui Um de vocês dá a volta pro outro lado Vem pra cá primeiro, agora sim, vai lá pra cima Vocês podem só ficar incomodando eles aqui Bárbaros Salteadores, vem pra cima Agora vem vocês de perfurante aqui Dando em área aqui E derrubar esses gigantes Meus cães vem pra cá, vem pegar os cães deles Vem um de dano perfurante dar dano aqui no Sartorael Os campeões vêm ajudar na linha de frente Diga de cachorro Já metei muito lobo aqui Achei que eu tinha mandado vocês atacarem essa galera aqui Vocês pararam? Tenta recuar aqui vocês Preciso que estejam projetens voando neles aí Desculpe Desculpe Não falta Não falta Asseguras Não falta Desculpe Não falta Desculpe Ainda tem uns gente lutando. Não é muito. Mas tem uns gente lutando. Vem pra cá, tenta planquear aqui. Vocês atirando esse gigante aqui. Vocês também. Qualquer dano que eu consiga causar nesse exército deles aqui eu estou feliz. Eu dei um baú gigante deles. Nossa senhora Toriel foi lá brigar com a gente. Toma a cria do caos aqui gente. Mata ela. Toma a cria do caos. Toma a cria do caos. Toma a cria do caos. Agora é o nosso tempo. Retire! São alteradores. Vem pra cá. Não sei o que vocês estão fazendo aí. Mas não deve ser tão importante não. Tem uma víscera de demoníaco quase morta aqui. Duas crias do caos. Agora uma. Todos os projéteens viram ali na galinha. Vou dar uma investida aqui pros salteadores. De erradeira e é isso aí mano. Os trolls do gelo voltaram. Correram de novo. Vai pra cima dele. Deixa essa galera recuar aqui. Pra jogar o que sobrou dos projéteis. Quase morto. Olha a batalha virando. Olha a batalha virando. Olha a batalha virando. Ó. Tá subindo aqui o amarelinho. De uma vontade. Tá quase morto! Falta muito pouco! Persegue esses troços! O restante já desistiu! Morreu! Morreu! Eu não acredito! Esses troços aqui já desistiram... Onde está o inimigo? Para os caos de caos! Falta esse gigante aqui agora! Se esse gigante morrer porque ele está com vida cheia... Acho que a batalha virou totalmente a nosso favor e a gente ganha! Para vocês terem munição sai fora daqui! A Troll correu! Vem para cá já que ele correu, a gente vai perseguir eles! Traga-nos ao Carnage! Uma outra vez! Estão tirando nosso sangue! Não existe aí gigante na moral mano! Eu tenho você lutando! Atacque os mortos! Skulls para os skulls! Prontos! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Todos vão ser despoiledos! É, meu amigo, acho que não vai dar não! A Bambi na Céus! Vem para cá, eu terei muito bem! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Eu queria pegar esses cachorros aqui dando uma investida dos dois lados, só que com esses trolls atrás seria bem difícil... Gamel já se ligou já e está contra atacando ele! Botei os cachorros para correr, aí saiu do plano Eu vou seis quatro contra o gigante, eu saio dois contra todo mundo lá embaixo Corre, saia de perto dos trox, saia de fora dos trox Tá de perto O gigante, só tem um fim isso aqui, você morto Eles nem vêm com graça de querer correr agora Caraca, faltando um teco de vida do gigante, cara, eu não acredito Eles estavam lutando tão bem Mas se minha infantaria voltar, talvez a gente ainda tenha alguma chance Eu só quero tentar flanquear esses objetos aqui E aquilo ali? Trolls do caldo, da onde veio aquilo? Isso aí, você agrupa para matar o gigante Não, espera aqui, não volta lá Eu vou correr de vez É, já era Vamos ver se consigo derrubar aquele gigante ali Foi muito quase Só sobrou quatro unidades, foi muito perto Eles pegaram a cidade para eles, o que é bom, porque assim eles não correm E aí eu vou levar um exército lá agora para terminar de matar eles Só acelerar aqui Vou passar todos os inúteis Eu vou achar de conseguir ignorar a minha emboscada É um ninja O Uffre que está perto ali também Eu tenho o Calak aqui perto Eu só não posso deixar eles escaparem e montar mais todos os exércitos de novo E isso ia ser um saco de perseguir E eu só vou acabar essa parte quando eu terminar de matar eles O Uffre que vem pra cá 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 O Uffre pode bater nessa galera aqui Não vai afetar nada esse movimento Não vai afetar nada esse movimento Morre né, não tem jeito Espada de anti-heróis Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada E terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo Predador de Dracwald Nós caçamos ele para manter seus números baixos É bom para o ambiente Devotou o Aldebran de Ludenhof Aumentou a liderança durante a batalha de floresta E proteção global Ainda põe a fulha do mastim já na verdade O Nordel antes conseguiu derrubar a cidade de Pinto Império Seria ótimo Várias coisas que já estão aparecendo pra mim Que já apareceram várias vezes Então eu estou só pulando mesmo Põe isso aqui que eu aumento de experiência por turno do exército Alguma cidade que eu devo melhorar aqui Colina da Neblina Só Mais quatro turnos você pode pegar duas unidades aí rapidinho Bom, de qualquer forma o exército do Aegil está quase chegando aqui A gente vai cercar ele pelos três lados Que eu estou vindo por baixo, pela direita e pela esquerda Se tudo der certo eles não vão fugir E aí adeus, adeus, caos Quem mais eu não mexi ainda Acho que foi todo mundo Eu vou tirar essa galera aqui Você pode vir pra cima aqui com esses mamutos mesmo Já ajuda Mas foram defesas muito divertidas de serem feitas Principalmente porque o mapa era customizado Se fosse campo aberto eu ia achar um saco de defender Mas batalha customizada Quando funciona o mapa certinho Não tem aqueles negócios de travar o personagem que não consegue andar É uma maravilha de jogar E aquele mapa de Norsk é um dos meus preferidos Acho que tem três mapas em Norsk É que aquele ali parece que é um altar mesmo Aí fica bem legal de jogar nele E aí fica bem legal de jogar nele Ou então E aí fica bem legal de jogar nele E aí, fugiram? Não, eles estão pegando mais cidades. Isso é isso que eu quero que vocês façam. Quero ver pra onde vocês vão agora. Vem até aqui. Adorno de obsidiana. A mera essência de um gênio confinado obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços inimigos. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Coloca a pele grossa. E vamos para, possivelmente, o último turno porque eu não vou precisar lutar contra nenhum desses exércitos fracotes aqui, né? Vou deixar lento até a... A gente vai acelerar, quando chegar no caso eu vou desacelerar pra ver se eles vão fugir. Se fugir vai ser um saco de ficar perseguindo. Mas eu cerquei bem eles aqui. Escreve suas palavras, Kevin. Bom, no final das contas eu acabei acabando a campanha sem precisar jogar correndo, né? Eu joguei normal e as coisas foram acontecendo. Eu não apareci em nada. Não sei se estão de prova aí, se estão assistindo. Dá pra perceber claramente quando eu estou jogando correndo. Que seria resoluções automáticas sem parar. Tá, eu estou colocando o herói no exército. Vamos tirar esses exércitos daí pra ajudar o outro. Eles vão tentar vir com dois exércitos e atacar meu exército só de mamute. Porque a resolução automática diz que eles vão ganhar. Ah não, nem foi isso. Então eu vou matar os dois. Maravilha. Vou acelerar agora que nada que vai acontecer aqui me importa. Só se que Slave tiver três exércitos com vinte unidades. Aí eu vou ficar puto. Ah, ela tinha o suficiente pra bater nos Skavens ali aparentemente. Chuco Vermelho, eu caguei pra você, meu querido. Sério. Eu te mataria se eu tivesse tempo. Eu mataria muita gente se eu tivesse tempo, na verdade. Mas fazer o que, né? Tecnologia pesquisada. Chacina dos pele verdes. Você pela guerra dos pele verdes é quase comparável a das tribos norscanas. Os selvagens que se entendam. Tá, coloca aqui o desvanecimento. Então agora, se eu atacar esse cara aqui, ele não ganha reforço. Então vamos fazer o seguinte. Se eu atacar esse cara aqui, fica aqui, no meio. Ataca esse cara aqui. Ele vai recuar. O suficiente pra ficar de reforço no outro carinha aqui. A gente vem pra cá. Ataca o que tá em marcha. Dois coelhos numa cajadada só. Perdi dois mamutes. Tranquilo. Armadura da Fortuna. Aqueles que vêm sem Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Hanaldi. São capazes de apagar golpes letais com a sorte. Transmurfo, que eu sempre ganho. Egil coloca aqui. E aqui Mangralma de novo. Você não tem alcance pra atacar aqui, né? O Ulfrig deve ter alcance pra atacar a torre. Eu achei que dá pra fazer tudo nesse turno, mas vou precisar de mais um então. Pra conseguir matar todo mundo aí. O Eterno da Fortuna. A Câmara da Fortuna. Eu vou deixar um do lado do outro aqui pra casa Catarin e ficar com alguma gracinha de me atacar, né? Um aqui, eu vou gastar dois slots nisso. Um slot aqui. Pera, quem subiu de level? Call. Então eu peço desculpas se vocês mandaram algum nome que eu acabei não conseguindo ler, gente. Mas é que realmente eu tive que gravar episódios... Muitos episódios na frente pra conseguir acabar a campanha a tempo. Como eu disse, eu tô gravando um dia antes da DLC esse aqui. E no dia da DLC normalmente o jogo tá fora, então não dá pra fazer nada, né? Então desculpa se eu não li o nome de alguma unidade que você sugeriu, se eu não li algum objetivo que você sugeriu. Mas eu espero que vocês tenham gostado da campanha de qualquer forma, porque eu dei o meu melhor da maneira que eu sempre jogo. Tentando trazer um conteúdo legal pra vocês de batalhas cinemáticas com o conteúdo da história da facção. Mas infelizmente o tempo que eu tive pra jogar é esse tempo que eu estou agora aqui no último turno. Que eu vou destruir a facção do caos e aí acabou. Acabou, a gente vai continuar essa campanha, sei lá, se vocês quiserem eu tento rejogar ela inteira depois que eu estiver tranquilo. Obviamente que eu posso rejogar em live também com vocês, mas aí eu rejogo ela inteira pra gente fazer as batalhas de caçada. Ou eu posso gravar as batalhas de caça separado e depois eu posso atacar mais gente aqui e pegar todas as cidades importantes. Vocês decidem depois aí. Mas todos os objetivos da campanha eu fiz. Que agora só falta no caso de destruir os guerreiros do caos, né? Aí eu vou ganhar aquele bônus tricamente roubado que infelizmente eu não vou nem ter tempo de aproveitar ele. Porque não tenho tempo de jogar mais a campanha. Mas estou muito feliz que eu consegui terminar pelo menos. E aí ficar triste de ter que rejogar tudo e as batalhas finais não ficarem igual com o exército que eu tinha antes no caso, sei lá. Talvez não ficasse tão legal quanto. Eu prefiro que seja na primeira jogatina do que ter que rejogar a campanha e fazer de novo a mesma batalha. Porque quando você está muito perto do final, você perde o save e é desanimador jogar. Mas como eu já cheguei no final aqui, eu não tenho problema de jogar tudo de novo. Então só para a gente finalizar aqui agora, né? Deixe-os! Adeus, Guerreiros do Caos! Ahn... Tá, eu destruí os Guerreiros do Caos. Ativou a parada? Eu diria que não. Não sei, talvez tenha que passar o turno mais uma vez então para contabilizar, né? Que eu matei eles. Aí deve aparecer mais uma fala do narrador, não sei. Vamos ver, né? É a primeira vez que eu fiz essa... A campanha de Norska desafiando o Archeon. Normalmente eu sempre luto ao lado dele. É, vamos passar o turno para ver o que vai acontecer. Não vou nem mexer ninguém porque tem necessidade. Mas esse vídeo aqui deve ter dado mais de duas horas, se não perto. Deve ser como um arnido de novo. Deve ser como um gato de Lokal. Um abraço! Quebra foi! Vamos andar em um lado dele em trocai. Vamos lá! São seus braços! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A negociação Agora vocês querem ensinar um acordo comercial comigo? Só porque eu acabei com a invasão do mundo? Veja só essa barrinha de poder de todo mundo perto de mim Ah, não vou lutar com você agora, Valmir. Ah, você acabou morrendo ainda. Que pena, hein? Nossa, confederação dos anões com os garimpeiros do Barbacinza. Aonde que os anões ia ter a visualização dos garimpeiros do Barbacinza, me diz. A menos que eles tenham pegado o deserto inteiro ali. É, então, né. Aparentemente, eu ganhei o bônus, porque minha renda foi pra 20 mil. Então, agora eu tô com esse bônus ativo aqui, porque o estado do caos ele mudou de vivo pra morto, né. Então, a gente ganhou todos esses bônus aqui. Então, gente, eu vou me despedir de vocês aqui. Não sei quando voltamos com essa campanha, mas, infelizmente, a DLC me obrigou a ter que dar um fim pra ela tão cedo. Embora eu goste muito de jogar com a facção de Norska. Mas pode ter certeza que, se vocês quiserem, eu posso rejogar tudo e a gente faz o que vocês quiserem que esteja faltando. Então, muito obrigado a todos pela compreensão com esse último vídeo, que foi bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. E, caso eu não continue essa campanha, até a próxima campanha e tchau. E, caso eu continue essa campanha, até a próxima parte e tchau.